Doutor, você já pensou na quantidade de doenças que podem atacar a sua boca? Pensando nisso, é que hoje nós trouxemos aqui um especialista odontológico da Clínica Oral Únique e vai nos falar sobre as diversas formas de se conseguir um sorriso saudável e bonito. A gente vai bater um papo muito importante com o cirurgião dentista Luiz Guilherme Santos, que já está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Eu já começo perguntando o seguinte, o nosso bate-papo. Quais são os principais problemas bucais que o senhor encontra atualmente no consultório e a maior queixa das pessoas no momento que procuram um profissional como o senhor, o dentista? Bom dia mais uma vez. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, o bate-papo muito bacana sempre com vocês. Então, já respondendo a pergunta, muitos problemas bucais aparecem para a gente resolver, né? Ou tentar minimizar tudo isso. Grande parte deles se desenvolve através da perda dos dentes, ou apenas de um dente, ou a perda de vários dentes. O que pode acontecer? Dores de cabeça, tem aquelas pessoas que não conseguem mastigar direito, tem aquela dor na ATM, que é na articulação aqui da mandíbula. Justamente devido a isso. Até alguns médicos recomendam que os pacientes procuram dentista, porque tem aquelas pessoas que têm até enxaqueca e não sabem de onde vem, não sabem qual a causa. E a hora que vai ver, está muito relacionado ou ao bruxismo, ou ao apertamento, porque a pessoa que, nos dias de hoje, a nossa vida é muito corrida, muito estressante, acaba descarregando esse estresse todo na mordida, na arcada dentária. E isso pode levar a muitos danos sérios aí, que comprometem os dentes e até outros fatores, igual no caso mesmo a enxaqueca. Legal, doutor. Aliás, eu acho que nesse momento de pandemia, viu, Totó, muitas pessoas estão mais estressadas, estão tendo noites mais mal dormidas do que antes, e isso acaba refletindo na própria mordida, como o doutor acabou de comentar. Ah, relaxar e escovar nos dentes, aproveita aquele momento. Mas aí os efeitos disso, né, enxaqueca, dor de cabeça, cansaço. Mas agora eu vou perguntar para o doutor aqui, uma coisa que eu tenho certeza, e essa é da área mesmo dele aí, sobre implantes. É, como é que funciona essa coisa da cirurgia do implante dentário, doutor? Então, Totó, antigamente era uma cirurgia assim, não tinha muitas técnicas, né, foi tudo desenvolvendo, era uma coisa que o pessoal achava que era só para, vamos dizer assim, para rico fazer, que era um tratamento de um custo mais elevado. Hoje em dia, com as técnicas que a gente tem, se tornou um tratamento muito previsível, muito fácil, dizer assim, comparado com antigamente, né. Então, assim, é um tratamento super, que tem uma previsibilidade, consegue, em alguns casos, em 40 minutos, já fazer um... Fazer uma cirurgia muito mais simples do que a própria... E muitos... Caso, a gente, mesmo, devolver a prótese do paciente parafusado, então ele já sai, às vezes, da cirurgia com a mastigação fixa, vamos dizer assim, em alguns casos. Claro que precisa de algumas avaliações aí, para estar realizando esse tipo de procedimento. Certo, doutor.